Vou mostrar pra vocês a perfeição desse conjunto, contando logo uma coisa. Todas as peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, todas tem várias opções de cores, não tem só o branco não. Tô focando bastante principalmente nos branquinhos, nos tons mais claros pra poder gravar. Mas esse conjunto mesmo aqui, ó, gente, lindo, lindo assim, sem palavras pra ele, todo em alfaiataria, todo com esse detalhezinho aqui de bolsinho, que fica lindo. Ele é todo como se fosse um estilo de conjunto envelope a parte da saia dele, sabe? Eu tô com o tamanho P, que veste 36, 38, tamanho M veste 40, 42 e o tamanho G veste 42, 44. Olha pro topzinho faixa dele, que lindo! Olha pra isso, gente, os detalhes. Sabe aquela peça que parece peça de boutique por conta dos detalhes que realmente ficam, assim, impecáveis? Ele, sinceramente, lindo, lindo, lindo demais. Ele veio no preto, no azul, no nude, no pink. Maravilhoso! Gente, olha pra ele no azul. Que conjunto luxuoso! É como eu falei pra vocês, é cada de conjunto de boutique. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele tem zíper aqui na lateral pra ajudar a vestir. O tamanho P dele tá ficando um pouquinho folgado na minha cintura. Aí eu peguei e dei uma apertadinha aqui pra ficar mais ajustável na minha cintura, tá? Mas, assim, lindo, 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 sem sombra de dúvidas. E, assim, ó, esse botãozinho que tem aqui que prende, ele não é, tipo assim, removível, não. Ele já é costurado. Você não consegue remover. Você só consegue realmente conseguir entrar com ele pelo zíper. Então, aqui, zero possibilidade de você ficar assim, ah, vou levar, vou ficar nua no meio da roupa que ele vai soltar. De jeito nenhum. Porque ele é todo costuradinho. É somente nesse estilo envelope, nessa simetria que tá, assim, impecável de verdade. Gente, olha pra esse rosa aqui. Eu tava falando com as meninas, mas, gente, tu vai pegar o qual? Porque ela já sabe que eu vou tirar um pra mim desse conjunto, né? Ela que vai pegar o qual. Depois eu vou pegar o azul. Beleza. Vestir o rosa. E eu tô aqui agora. Eu não sei se eu vou pegar o rosa ou pegar o azul. Jesus, amada. Eu amo esse tomzinho de rosa chiclete, sabe? Na minha cor. Eu acho que fica muito bonito. Eu acho que valoriza muito meu tom de pele. E eu tô realmente tentada. Ao invés de pegar o azul, vou pegar esse aqui. Perfeito, perfeito. Mas maravilhoso. Mas, gente, olha pra essa reposição que eu consegui também essa semana. Olha a lindeza do nosso modelinho. Todo canelado. Com essa manga aqui, bem bufantezinha. E com esse detalhezinho aqui, princesa. Olha só. Vai achar até o 44. O canelado dele é maravilhoso. O que eu amo nessa nossa fornecedora é o acabamento da costura dela no canelado. Principalmente que eu sei que tem muita gente que compra com a gente que entende muito de costura. Então vocês vão entender isso que eu tô falando. Costurar em malha é muito difícil. Porque, assim, se você não tiver um bom cuidado, fica torto, sabe? E não fica com acabamento legal. Então a gente sabe, né, gente? Todo acabamento de uma peça é uma boa costura. É bem trabalhado. E o que eu amo dessa fornecedora é justamente isso. É o acabamento. Você vê que fica retinho. Que fica tudo muito certinho. Maravilhoso demais. Essa peça custa apenas R$45,00. Mais um sucesso por aqui. Que é esse nosso modelo aqui. Ele é bem parecido com o outro. A diferença é parecida com a barra, né? Porque a diferença é aqui na palma. Que o outro tem o elastec na cintura e esse já não tem. E a manga dele aqui é bem bufante. Também na malha canelada. E, ó, se vocês terem uma noção. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô com a calcinha rosa. Tô sem short. Porque ainda não coloquei aquele short faixa que eu uso. Não coloquei ainda, tá? E vocês conseguem perceber que ele tá zero transparência. Então, assim, o canelado dele não é bom normal, não, gente. É fora da curva. Ele é maravilhoso. Porque ele é encorpado. E ele não fica nada, nada transparente. Lindo, delicado. E apenas R$45,00. Fica lindo pra usar também com rasteirinha. Fica lindo pra usar com saltinho. Maravilhoso. Maravilhoso também com cinto em tecido Duna. Apenas R$105,00. Maravilhoso demais essa peça, gente. Vai ser do R$38,00 até o R$42,00. Consegui ele essa semana pra vocês no tecido Duna bordado, que foi o que eu mostrei ontem. E consegui ele também no Duna liso. Gente, incrível, incrível caimento. Olha pro trabalhado desse cinto, gente. Sério. Tanto que ele é encorpado e por dentro ele é forrado no courino também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por dentro ele é todo forrado, sim, no courino. O que eu tô amando muito. E também, na verdade, tô amando porque eu também cobrei esse dos meus fornecedores. Agora que eu tirei, como é que eu vou colocar de volta, né? Que eu tô cobrando muitos detalhes pra eles, das peças. Tipo assim, isso daqui, de um cinto eu vim com esse detalhe, com esse acabamento. Tudo isso eu tenho cobrado demais. E graças a Deus tem vindo assim e tá maravilhoso demais. Esse novo vestido delicado, charmoso e feminino é esse daqui. Também, gente, que sucesso demais essa peça aqui na nossa loja. Tanto na loja física quanto no site. Principalmente no nosso site. A Amanda sempre é uma das primeiras peças a esgotarem. É esse modelo. Ele é todo em botões. Olha só que lindo a delicadeza desses botões. Ele tem esse detalhe aqui da costura, que é maravilhoso demais. Então deixa super ajustado. Mostrei ontem ele pra vocês no... Como é o nome? No Duna Bordado. Só que o Duna Bordado, ele não tinha esses detalhezinhos aqui de botões. Já porque o tecido já era um tecido trabalhado, então eles acabaram não colocando os botões. Esse daqui, como tecido é liso, veio todo com esses botõezinhos. Esses botões não abrem. É só pra deixar a peça mais charmosa, mais delicada, sem nenhuma abertura na barra das costas. A roda com essas três marias, que fica perfeita demais. E veio, gente, várias opções de cores. Cada uma mais linda do que a outra. Eu amo montar propostas assim pra vocês. A mesma peça, eu pegar e colocar com salto, colocar com tênis. Pra vocês poderem perceber que tem muita variedade. Que a gente consegue usar, sabe? Variedade na uma. Como é que tá lá? Versatilidade. Vocês conseguem usar de todas as formas. Ah, eu hoje não tô afim de usar um salto, eu quero colocar uma rasteira. Mas eu não sei se combina. Super combina. Fica lindo, fica meigo. E não perde jamais. Um lançamento. Nosso modelo em tule. Com cinto transparente. E a fivela dourada. Perfeito. Uma guinha flare. Olha pra isso, gente. Que delicadeza dessa peça. Maravilhoso. Todo rodadinho. Ele veste do 38 até o 42. Todo nesse tulio de coar forrado. E ele veio em cinco opções de cores. Veio azul, veio bordô. Veio vermelho. Veio branco. Veio preto. Maravilhoso. Vou mostrar o branco já já pra vocês. Delicado e romântico. Olha pra essa peça, gente. Noivinhas. Os nossos vestidos de tulio são um sucesso por aqui. Principalmente porque tem muita noivinha que casa com os nossos maravilhosos. Ele é lindo. O cinto transparente. Tem a riatinha aqui pra poder prender. E o bom que ele tem, gente. Ilhóis em todo cinto. Então ele regula bastante. Não importa a medida da sua cintura, tá? Mas minha cintura é bem fininha. Pode ficar tranquila que ele tem ilhóis, tá? E minha cintura já não é tão fininha. Fica tranquila também que ele tem espaçamento. Então é maravilhoso demais. O comprimento dele super bacana. Perfeito demais. Maravilhoso também em tule. Todo no tule de poar. Com cintinho transparente. Lembrando que todos esses modelos acompanham o cinto. Ele já é cruzadinho aqui na parte da frente. Tem esse detalhezinho na manguinha. Super princesa. Sem nenhuma abertura na parte de trás. O babado duplo. Veste também do 38 ao 42. E lembrando que também tem dele no branquinho, tá? Branco, vermelho, vinho, preto. O azul bebê. Maravilhoso, maravilhoso, gente. O branco sem dúvidas é muito lindo. Principalmente pras noivinhas aí de plantão. Pra quem quer casar no civil. Ele fica lindo demais. Maravilhoso. Vamos dar play agora nos nossos modelos de 25 reais, viu? Segurem aí. Apertem o cinto porque tem muita coisa. Muito modelo lindo e muita estampa maravilhosa. Olha esse daqui. Apenas 25 reais. Ele veste do 36 até um 40. Um 40 e desse aqui ele vai ficar atorando demais. Então eu não recomendo. Esses modelos aqui de 25 eles vão vestir do 36 até o 40. Esse assim mais tubinho. Os soltinhos que vestem até o 42 eu sempre aviso. Tem alguns ainda que chegam a vestir até 44, tá? Mas tudo eu deixo bem avisar de look pra vocês. Manguinha bem bufante. Gente, apenas 25 reais. É uma malha, tá? Uma malha chamada malha crepinho. Que ela é extremamente confortável. Veste super bem o comprimento dele. Midi que fica lindo, lindo demais do corpo. Agora a gente vem pra esse outro daqui. Esse já veste até o 42, tá? Também é 25 reais. Babado duplo. Coloquei ele de rasteirinha. Alcinha, olha só. Todo de alcinha. Então dá super pra usar com sutiã de alça pra quem gosta, tá? Eu uso muito sutiã que cola, como eu falo pra vocês. Mas tem gente que se sente mais confortável com sutiã de alça. E aí dá pra usar que não fica mostrando nada, nada da alça, tá? Lindo, confortável. Uma malha crepinho. Apenas 25 reais. É uma malha bem gostosa. É uma malha mais molinha, mais fininha. Mas ela não fica nada, nada, nada transparente, tá? Esse charme também dessa outra estampa, gente. E todos eles vieram bastante estampa, tá? Por isso que vocês vão ver um curto... Um curto não, um longo tempo de um modelo pro outro. O que a gente tá fazendo é muita estampa. E não tem como eu gravar todos aqui pra vocês. Mas depois eu deixo tudo lá no feed. Pra ficar mais fácil na hora de vocês escolherem lá no site. E não tem como eu falo pra vocês escolherem lá no site. E não tem como eu falo pra vocês escolherem lá no site.